Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, estamos trazendo o lançamento da QJ Moto 450, uma esportiva, coloca a imagem aí produção, preço de lançamento dessa motocicleta, 31.999 Yans, vamos falar de um motor de 449 cm³, um 4-tempo, um 2-cilindro paralelo, um DOHC com 4 válvulas por cilindro com refrigeração líquida, despertando 53 cv a 9.500 rpm, 43 Nm a 8.000 rpm, uma caixa de câmbio de 6 velocidades com embreagem deslizante, completo conjunto mecânico dessa motocicleta. A moto pesa 173 kg, dividido pela potência temos uma relação peso-potência de 3,2 kg para cada cavalo. Agora vamos ver uma asa de Downforce, equipamento que está sendo introduzido em todas as motocicletas esportivas. E essa afirma que é de fibra de carbono. Ficou bonita? Não, ficou linda. Painel TFT, aplicativo para celular, Bluetooth, espelhamento com a nuvem, possui TCS, sistema de controle de tração. Aí vemos bem no meio do painel TCS, pode ser ligado e desligado, ABS de dois canais, motocicleta completaça, luzes em LED, altura do assento 780 mm. Aí vemos a parte superior da mesa, a chave fica logo à frente da mesa. Vamos falar de uma suspensão dianteira invertida, Upsidal, dois freios a disco, pinça Nissin, como eu falei, ABS de dois canais. Muito linda essa dianteira. Roda de liga leve, calçando um pneu 110-70-17. Suspensão traseira monoshoque, monobraço, pneu traseiro 150-60-17, calçado numa roda de liga leve, freio a disco com ABS. Aí vemos o jumelo da suspensão traseira, senhoras e senhores, porque ela é uma monoshoque monobraço e o amortecedor vai no jumelo, não vai direto na balança. Aí vemos em detalhe um close no freio a disco e na balança monobraço. Muito linda. Vamos ver a última imagem da motocicleta e fazer um comparativo, ou melhor, antes vemos a pedaleira do carona e a pedaleira do piloto. Ambas bem leve, de alumínio e muito bem acabada. Aí está a última imagem de fazer um comparativo com a Kawasaki Ninja. Ela custa mais barato que a Kawasaki Ninja, 18 mil ian e é mais forte em 8 cavalos. Aí fica com os senhores, escolhe ou a Kawasaki ou essa. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal e de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.